Ando na cabeça, bonezinho pra trás, óculos escuro, o que é o múcio? Ué? Que que é isso, rapaziada? Que boneco é esse, mano? O que? Eu não lembro não de ter comprado essa boneca estranha rosa aqui, mano. Eu tenho o Huggy Wuggy azul. Mas essa boneca rosa, eu não tô lembrado de ter comprado essa aí, não. Impressão minha? Ou ela mexeu o olho? Eu devo estar ficando doido. É tanta batalha que eu devo estar enlouquecendo já. Deixa eu jogar uma partida de Mussolmano Game aqui. Pode jogar com essa skin feia da Kissy Missy ou também dessa aqui do Huggy Wuggy, mano. É só clicar no link fixado nos comentários. Bem melhor que esse tal de Pop Play Time, mano. Mussolmano Game é bem melhor. Tá bom, tá bom, Kissy. Eu vou jogar teu jogo aqui. Pera aí, eu já vou trocar. Até que enfim criou coragem pra batalhar comigo. Oh, yeah, 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 yeah. Sou Kissy Missy, tipo Huggy rosa. Chego sim mesmo e se tu já fala nossa. No Pop Play Time eu sou a personagem feminina que é mais famosa. Venho do Huggy e do Boxe Bull, do Killie Wuggy e de vários brinquedos. Tava demorando pra rimar contra Kissy. Que que foi, Mussa? Você ficou com medo? Como tu é mais famosa e teu nome nem é mami. Já peguei pesado e as rimas nem começaram. Cadê a criatividade desse jogo que eu não acho? Foi só mudar a cor do Huggy Wuggy e lançaram. Alguém disse Kissy, a Kissy Missy, que ela não rima nada, não colava aqui não. Por que que na batalha contra tu não tem amor? Mesmo sua cabeça parecer no coração. Seu sonho é me ganhar, só que eu sou seu pesadelo. Eu deixo, eu deixo pesado. O clima não é o meu coração, é o formato do meu pelo. Não preciso de amor, eu tenho ódio nas rimas. Se falou da mami, só me rima, agora tome. Meu verso já consome, você não é meu amigo. Aquela boneca não é nada pra mim. Eu cheguei primeiro, ela aprendeu comigo. Vixe, 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 vixe. Olha só o moça ganhando da Kissy Missy. Eu disse vixe, 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 vixe. Eu sou o primeiro, a Kissy Missy. Vixe, 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 vixe. Tu falou uma coisa que eu não consigo entender. Fala a mão da mami, tá com inveja, dá pra ver. Só porque também não fizeram jogo só pra você. Não preciso de um jogo só pra mim, pra ter vitória. Tô, tô, todo começo até o fim, sempre fui, 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 importante na história. Como eu disse, não ganha da Kissy. Eu sou fofinha, mas não sou um emoji. Você já zoou todos os brinquedos, mas essa brincadeira acaba hoje. Não, 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 vai acabar não, porque o Mussarri manda demais. Já zoei todos os brinquedos, então manda a fábrica mais. Porque eu zoo de novo, de novo, de novo, até ficar chato. Olha essa mão amarela, quá, 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 parece um pico de bato. Acho que é melhor tu não fazer isso, você não tá sendo inteligente. Terror e psicológico, eu sou um brinquedo, brinco com a sua mente. Eu tô de boa, eu tô tranquila, eu tô suave e te ataco de repente. Tu ganhou da mama e da beba que é rosa, mas comigo vai ser diferente. Realmente, é que elas rimaram melhor, entende? Isso nem é um segredo, se rende. O seu jogo é de terror, mas as minhas rimas são o que te dão medo, é quente. O verso que o Mussar usa, rima, pega josa, igual slime. Mais uma vez, ganha tudo, esse jogo não é pop play, é pop replay time. Toma! Baixe agora essas duas novas skins no estilo pop play time, rapaziada. Essa batalha teve a participação especial da dubladora Bianca Lencar. Se inscreva no canal dela. Assista agora essa outra batalha, é só clicar na tela, mano. Clica aí, ou clica aqui embaixo pra me ver jogando esse jogo muito louco, mano. Valeu, até daqui a pouco. Pum!